Para muitos atletas que disputam a edição número 31 do Troféu Brasil de Atletismo, esse lugar, o estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, pode ser o primeiro ou último passo de um grande sonho. Isso porque essa competição é a chance derradeira para alguns deles conseguirem uma vaguinha nos Jogos Olímpicos deste ano. Se vacilarem aqui, ir para Londres só se for a passeio. O Bruno Lins, por exemplo, já tem vaga garantida nos 200 metros rasos, mas está buscando outra nos 100. E o objetivo é esse, eu quero conseguir o índice também. Apesar de eu nunca ter corrido 100 metros em Olimpíadas Mundiais, porque eu sempre abri mão, mas eu vou brigar pelo índice e pela medalha, sem dúvida. E esse pessoal que veio aqui de perto acompanhar as competições e achava que veria na pista nomes como Fabiana Moura, Mal Reimage ou Marilson dos Santos, se deu mal. Esses atletas fizeram uma preparação diferente, abriram mão do Troféu Brasil para se prepararem melhor para as Olimpíadas de Londres. O objetivo principal desse ano é a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, e por isso a gente está fazendo uma preparação específica para isso, e a gente decidiu não participar do Troféu Brasil esse ano, mas para poupar mesmo, para tentar um bom resultado lá em Londres. Eu abri mão do Troféu Brasil não foi à toa, então o meu objetivo está lá na frente daqui a um mês, então eu vou treinar para daqui a um mês brilhar. Só que tem gente que mesmo com a vaga assegurada em Londres, fez questão de vir e participar da competição. É o caso do Mauro Vinícius da Silva, o Duda, Esperança Brazuca, no salto em distância. No ano passado eu não saltei o Troféu Brasil, então eu quero estar de volta, é uma competição que a gente gosta de competir, mesmo estando nessa fase de preparação, e contribuir para o nosso clube, que tanto nos contribui. Então esse é o principal motivo, e é a preparação para Londres. O cara é abusado, no segundo dia do troféu, já ganhou ouro com esse salto de 7,97 metros, mas a meta dele para a Olimpíada é bem maior. Eu quero saltar acima dos 8,23 que eu saltei em Istambul, mas a gente não pode projetar, até porque é difícil, né? É uma prova complicada, tem vários fatores que influenciam, e hoje eu queria saltar acima dos 7,90 e conseguir, mas para cima de 8 metros é meta, é meta. Obrigado. 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 Obrigado.